Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje trazendo um vídeo de dicas dos estaduais 2021 para o Rei do Pitaco. Vamos falar aqui, trazer muita dica, muita informação, muita análise, muita indicação para ajudar todos vocês a imitarem ganhar dinheiro dentro do Rei do Pitaco. Lembrando sempre, você que não conhece o Rei do Pitaco, tem vários links aqui na descrição desse vídeo, explicando como jogar, tutoriais, um bônus para você poder utilizar ele nas ligas pagas dentro do Rei do Pitaco e um link também para você poder baixar o aplicativo do Rei do Pitaco. Lembrando sempre que o Rei do Pitaco é um aplicativo gratuito e você não paga nada para jogar. Você pode jogar de forma gratuita e também de forma paga. Então para você que joga de forma paga, tem um link aqui embaixo com um cupom promocional para você poder utilizar e ganhar 10 reais de crédito para você utilizar dentro do Rei do Pitaco. Não pode sacar, mas você pode utilizar como crédito para utilizar nas ligas pagas dentro do jogo. Dentro do Rei do Pitaco tem várias ligas, ligas de 1 real, de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, de 30, de 50, várias ligas para você poder jogar dentro do Rei do Pitaco e também ganhar uma grana lá dentro. Então vamos começar com as nossas dicas para essa rodada do campeonato estadual dentro do Rei do Pitaco, já que o Campeonato Paulista está paralisado. Vamos mostrar aqui as principais informações e dicas dos times para essa quinta rodada dentro do Rei do Pitaco. Bem, vamos começar aqui então. Vou fazer aqui aquele mesmo esquema que eu tenho feito nos últimos vídeos. Então vou trazer aqui para vocês informações de uma análise da rodada, dos principais jogos dessa rodada. Vou trazer algumas informações, algumas estatísticas aqui para vocês. Depois algumas indicações de jogadores para ligas dobro ou nada, que você joga no mesmo formato, como se fosse uma liga clássica do Cartola. Você não precisa arriscar tanto. Nessa rodada está boa até para você poder diversificar e se destacar ainda mais. E também dicas para ligas grandes dentro do Rei do Pitaco. Então a gente vai dividir esse vídeo em três blocos e aqui embaixo na linha do tempo do vídeo você pode arrastar para um lado ou para o outro. Se você quiser só ver dicas de ligas grandes para o Rei do Pitaco, é só arrastar o bloquinho aqui embaixo. Então dicas para dobronada ou então da análise da rodada você continua aqui. Eu indico vocês sempre assistirem um vídeo inteiro, que a gente traz todas as informações e o porquê de cada jogador. Então a gente vai falar aqui a análise da rodada e depois lá na frente a gente vai indicar os jogadores. Aí é muito importante você entender o porquê daquele jogador junto com a análise da rodada, que uma coisa casa com a outra. Não adianta nada você escalar jogadores por conta de média, por conta de desempenho, sem analisar os confrontos da rodada. Porque você pode desperdiçar uma grande chance de imitar a rodada. Então vou começar aqui falando dos jogos da rodada. Deixa eu abrir aqui os jogos da rodada. Vamos começar falando de Flamengo e Resende. Resende é o time do Cartolouco. Bem, o Flamengo é mega favorito para essa rodada. Não tem nem muito o que falar do Flamengo nessa rodada. Ainda mais que voltam alguns titulares dessa equipe. Titulares entre aspas. O Vitinho, o Pedro e o Léo Pereira vão jogar nessa partida. A tendência é que comece um jogo como titular daquele time titular do Flamengo. Os mais utilizados do Flamengo. Eles já estão relacionados para essa partida. E o Flamengo é o time mais favorito para essa rodada. Vai pegar o Resende, que é um dos times que tem menos aposta de bola do Campeonato Carioca. Então é um prato cheio para o Flamengo. Vai pegar uma equipe que não gosta de aposta de bola. E o Flamengo é um time que adora aposta de bola. Adora se impor na partida. Empurrar o adversário para trás. E eu vejo que o Flamengo é muito favorito. Mas muito favorito para essa rodada. Contra o Resende. O Flamengo que a tendência é começar a utilizar. Colocar mais jogadores titulares. Seu elenco titular. Para disputar o Campeonato Carioca. Até para pegar em ritmo de jogo. E aí já preparando jogadores para a Supercopa do Brasil. Campeonato Brasileiro. A Libertadores e por aí vai. Então o Flamengo na minha opinião é mega favorito nessa partida. Chances de meter muitos gols. Fazer muitos gols. E também de segurar SG. Lá na frente eu explico mais o porquê. Os favoritos são SG e ataque. Atlético Mineiro e Coimbra. Meu Deus do céu. Acho que esse jogo aqui o Atlético Mineiro vai passar o carro. Sinceramente. Acho que o Atlético Mineiro é mega favorito para esse jogo. Vai pegar uma equipe que está muito mal. Assim, de todos os estaduais que tem no Brasil afora. Dentro do Rio do Pitaco. Todos os estaduais. Os campeonatos estaduais. Eu acho que o Coimbra é um dos piores times. Se não o pior time dos estaduais dentro do Rio do Pitaco. É um time que marca muito mal. Quase nem finaliza. Tem muitos pontos negativos desse time do Coimbra. Muitos pontos negativos. E o único gol que ele fez foi numa jogada que teve uma confusão. Um escanteio que teve uma confusão e fez o gol. Ainda tem até dúvida se foi um gol feito pelo jogador do Coimbra. Ou se foi um gol contra. O jogador de defesa do time adversário. Então, o Coimbra fica muito atrás. E o Atlético Mineiro é o melhor time dos estaduais de 2021. É o time que tem o melhor ataque. Doze gols em quatro jogos. É o time que mais finaliza. É o time que mais cria chances. De todos os gols que o Atlético Mineiro fez no Campeonato Mineiro. Só dois não tiveram assistência. Então, de doze gols, dez tiveram passes. Tiveram assistência. Então, você vê que é um time ali que trabalha bem a bola. Cuida bem da bola. Não vai no chutão. Não vai na fase do abafo. No desespero. É um time que constrói realmente as jogadas de gol. Então, isso é muito importante para a gente que joga Fantasy Game. Porque a gente tem grandes chances de escalar sempre dobradinhas. É o cara que dá assistência e o cara que faz o gol. E isso é muito bom. E o Atlético Mineiro é disparado. O time favorito dessa rodada. Vamos falar de Bangui e Fluminense. A tendência do Fluminense para essa rodada é não utilizar os titulares. Não utilizar os titulares. Até porque eles voltaram a treinar na última quarta-feira agora. Então, o elenco titular do Fluminense voltou a treinar agora. Tem jogadores que estão um pouco acima do peso. Ou que não estão de uma forma física ideal. Então, a tendência é que o Fluminense mantém ainda o time de garotos nesse jogo. A gente está vendo que o time de garotos tem alguns jogadores interessantes. Para a gente poder escalar. Mesmo com o time em uma fase. Sistema de defesa do Fluminense. A gente viu que tem muitas falhas. Se a gente for pegar todos os gols que o Fluminense levou nos campeonatos carioca. A grande maioria de falha. É incrível. Como que esse time defensivamente está com problemas sérios. Mas é o time de garotos. Tudo bem. Até acontecer um erro ou outro. Mas tem um porém aqui. O Fluminense vai pegar o Bangu. Que é uma das piores equipes do campeonato carioca. É um time que produz muito pouco. Muito com poucos cotos ofensivos. O único que a vitória dele foi contra o Lanterna Macaé também. Que não foi um grande jogo assim. Um jogo muito abaixo. Mas o Fluminense aqui. Cara. Eu acho que ele é favorito para esse jogo. Para uma liga grande. Talvez até apostar no sistema defensivo do Fluminense. Vale a pena. Ficar de olho. Muito mais por questões. Conta do adversário. Tá. Por conta do adversário. E aí tem um grande destaque. Que eu vou falar daqui a pouco. Desse time do Fluminense. Que é o Gabriel. A tendência é que ele jogue. Tá. Até porque. O Fluminense deve utilizar o time de garotos ainda nessa rodada. Tem alguns jogadores interessantes. Para a gente ficar de olho no Fluminense. Mas eu destaco aqui o Gabriel. O cara que faz tudo. Cobra falta. Cobra escanteio. O cara que chuta. O cara que faz tudo nesse time. E os números dele são muito interessantes. Muito interessantes. Nesse jogo contra o Bangu. A tendência é que ele faça uma boa partida. Uma boa pontuação também. Na rodada. Vamos falar de Vasco e Botafogo. Clássico carioca. É um clássico. Cara. É complicado. Esse joguinho. É um joguinho bem chato. Esse Vasco e Botafogo. É o time. São os dois times que tem o pior aproveitamento em finalizações do campeonato carioca. Abaixo dos 25%. É muito ruim. Muito ruim mesmo. A produção ofensiva dessas equipes. Mesmo o Botafogo fazendo três gols em um jogo. Jogando bem. Mas mesmo assim. São dois times que tem o aproveitamento muito abaixo. Muito abaixo mesmo. O Vasco com o garoto sem o Cano. O Cano deve voltar para essa rodada no clássico. Ele jogou no meio de semana na Copa do Brasil. Contra a Caldense. Jogou alguns minutos. A gente percebeu que ele está bem fora de fora. Não fora de fora. Mas sem ritmo. Ele jogou poucos minutos. Pouco fez. Pouco produziu. Mas a tendência é que ele jogue mais minutos nesse clássico contra o Botafogo. E o Vasco sofre um pouquinho. Porque perdeu o Benítez. Perdeu o Benítez. Que é o cara que articula as principais jogadas. Tem ali o Marquinhos Gabriel. Mas o Marquinhos Gabriel a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Porque é um cara que não consegue manter tanta constância. E tem o MT. O MT que é um meia de criação. Mas está jogando no lateral. Eu gostaria muito de ver ele de meia. Porque é um cara muito bom. De drible. De passe. De finalização. Porém a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. A tendência é que ele continue jogando na lateral. Mas esse jogo aqui é um jogo bem complicado para a gente apostar. Se eu fosse apostar em uma das equipes eu apostaria no Botafogo numa liga grande. O Botafogo até porque o sistema defensivo do Botafogo está funcionando nos jogos que fez. Já o do Vasco tem falhado um pouco. Não tenho gostado tanto do sistema defensivo do Vasco. E o Botafogo é o único time do Campeonato Carioca que em três rodadas não levou gols. É o único time que não levou gols. Já o Vasco se não me engano levou quatro gols. Alguma coisa assim. Deixa eu até pegar aqui. Mas é um time que vem jogando com garotos. Quatro gols o Vasco levou. Vem jogando com garotos. Mas para esse clássico aqui eu acho que o Botafogo está um pouquinho mais à frente do que o Vasco. O Vasco quase perdeu para Caldense no meio de semana na Copa do Brasil. Teve dificuldades. Não jogou tão bem assim. Mas se a gente for analisar o que essas duas equipes têm feito nessa temporada. Nesse início de temporada. Eu acho que o Botafogo está um pouquinho mais à frente ali. Até por alguns jogadores mais experientes que ele contratou. Que acho que isso coloca o time um pouquinho mais favorito nessa rodada. América Mineiro Cruzeiro. Um jogo bem interessante aqui. Que tem algumas peças ali pontuais bem legais para a gente poder escalar nessa rodada. O América Mineiro para quem não sabe. Ele é segundo colocado no Campeonato Mineiro. Atrás apenas do Atlético Mineiro. Foi o segundo time com mais SGs na Série B passada. Só perdeu para a Chapecoense que teve a melhor defesa da Série B. Mas o América Mineiro teve vários SGs. Principalmente dentro de casa. Então é um time que sofreu pouquíssimos gols. Muitos SGs. Sistema defensivo bem legal. Eu gosto bastante. Comece uma falha ou outra. Mas é normal. Mas é um time bem legal. Bem consistente. E pega o Cruzeiro. O que está oscilando um pouquinho ainda na temporada. Está oscilando um pouquinho. O América Mineiro teve mais jogos chatos. Vamos chamar assim chatos. Um pouquinho mais difíceis. Dentro do estadual do Campeonato Mineiro. Conquistou bons resultados. Perdeu um jogo. Mas foi um jogo que é compreensível. Contra uma equipe que está jogando muito bem no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro também perdeu. Mas o Cruzeiro venceu partidas contra times da parte de baixo da tabela. E também sofreu contra times da parte de baixo da tabela. Já o América Mineiro tem um aproveitamento melhor. Então se você for apostar em um dos dois times. Eu no caso indicaria você apostar na América Mineiro. Até porque já é um time mais formado. Um time mais experiente. Um time mais entrosado. Ao contrário do Cruzeiro. Que é um time que ainda está sendo montado. E o principal foco é o Campeonato Brasileiro da Série B. Para voltar para a Série A. Hamburgo e Internacional. O Hamburgo que é a lanterna do Grupo A do Campeonato Gaúcho. É um time que tem uma bola aérea interessante. Dos cinco gols que o time marcou nesse Campeonato Gaúcho. Três foram de bola parada. Então bola aérea na verdade. Então atenção nisso. Até porque o Internacional sofreu alguns gols de bola aérea. Então de cruzamento na área. Então o Internacional tem um pouquinho dessa dificuldade. É um time que levou muitos gols. Muitos gols no Campeonato Gaúcho. Me chama a atenção o sistema defensivo. Tudo bem que não era o time titular em alguns jogos. Mas o sistema defensivo do Internacional. Vem falhando um pouquinho ainda. Nesse início de temporada. Então eu tomaria um pouquinho de cuidado. Mas acho que o Internacional tem chance de segurar a SG. É um jogo um pouquinho complicado. Por conta desse fator da bola. A bola alçada na área do Novo Hamburgo. Mas acho que o Internacional aos poucos. Acho que tem chance de jogar bem nessa partida. E o Internacional é claro. É favorito para este jogo. E Grêmio e São José. Fechando aqui. Último jogo da rodada. O equipe adversária joga muito fechado. Parte muito no contra-ataque. A gente não consegue identificar ainda muito essa equipe. Que vai jogar contra o Grêmio. E o Grêmio está jogando bem. Parece que o Grêmio virou a chave. Depois da final da Copa do Brasil. O time tem jogado bem. Tudo bem que são alguns adversários ali. Alguns fracos. Alguns ali bem medianos. Mas o Grêmio tem jogado bem. O que tem me chamado muita atenção desse Grêmio. É que ele está construindo o resultado. E continuando para cima. Então isso é muito legal. Você vê que o Grêmio voltou a fazer isso. Há muito tempo ele não fazia. E é muito legal que a gente vê. Que é um time que está fazendo isso. E o Grêmio eu acho que é favorito para esse jogo. Vem sem o Tassiano. O Tassiano vai ser poupado nessa rodada. Deve jogar mais alguns outros garotos da base do Grêmio nesse jogo. Mas o Grêmio é favorito contra uma equipe que tem um gol apenas marcado no Campeonato Gaúcho. Então esse aqui é uma rápida análise dos jogos da rodada dos campeonatos estaduais. E na minha opinião os times favoritos da ESG nessa rodada são. Os mais favoritos nessa rodada são. O Atlético Mineiro disparado. Vai pegar o Coimbra como equipe muito fraca. Muito fraca. Uma equipe que produz muito pouco. O Flamengo vai pegar o Resende como equipe que oscila um pouco. Uma equipe que tem dificuldades em alguns setores aqui do campo. Uma equipe que não gosta muito da posse de bola. Venceu o Fluminense sim. Mas contra o Flamengo acho que vai ser um jogo bem mais duro para a equipe do Resende. E eu acho que o Grêmio também. O Grêmio tem um sistema defensivo ali. Bem legal. Tem jogadores bem interessantes também para essa rodada. Então acho que o Grêmio ali. Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro são os mais favoritos da ESG nessa rodada. Se você quiser ousar um pouquinho. Tem duas equipes que eu acho que tem potencial para manter a ESG numa liga grande. Que seria interessante fechar uma Zaga da América Mineira. Não vejo problema nenhum nisso. E também do Botafogo. Acho que o sistema defensivo do Botafogo tem gostado bastante. Está um pouquinho mais organizado do que era na temporada passada. A dupla de Zaga deve ser Canuinho e Benevenuto. Para quem lembra no início do Campeonato Brasileiro. Foi considerado uma das melhores Zagas do Campeonato Brasileiro. Depois o time caiu de produção. Então caiu tudo no Botafogo. Então acho que esses dois times são interessantes para você poder diferenciar numa liga grande. Numa liga grande dentro do Rei do Pitaco. Favoritos ao ataque disparado. Não precisa nem falar. Acho que Atlético Mineiro é o melhor ataque dos estaduais. O Flamengo principalmente com a volta de Vitinho e Pedro. No comando de ataque. O Grêmio e o Internacional principalmente com o Iroberto. Iroberto, titular exaço nesse time. E o Grêmio com o Ferreirinha. A Ferreirinha volta para esse jogo após cumprir a suspensão que ele foi expulso na primeira rodada. Então esses aqui são os favoritos ao ataque. Agora vou dar aqui algumas indicações de jogadores para você poder colocar numa liga dobronada. Tem jogadores bem interessantes ali para a gente poder escalar numa liga dobronada. Goleiros, eu não inventaria muito para dobronada. Não inventaria muito. Iria no Everson do Atlético Mineiro contra o Coimbra. Um dos piores ataques do Campeonato Mineiro. Grande chance do SG. Talvez faça uma ou duas defesas nesse jogo. Defesas simples. Não existe defesa difícil no Rio do Pitaco. Mas a chance de ele fazer uma ou duas defesas ali está bem cabível de acontecer isso. Eu vejo que o sistema defensivo do Atlético Mineiro não vai sofrer tanto nessa rodada. O goleiro do Flamengo, que deve ser o Hugo. A tendência é que seja o Hugo do Flamengo. Mas pode acontecer de jogar o Gabriel Batista no gol do Flamengo. Também tem chance de segurar SG nessa rodada. E fazer uma pontuação talvez com uma ou duas defesas simples nessa rodada. Então eu tenho esses dois goleiros aqui interessantes para a gente poder colocar numa liga dobronada para essa rodada. Nesse caso que eu vou montar um time aqui para uma dobronada. Eu vou colocar o Everson. E também tem o goleiro do Grêmio, né? O Breno. Cadê o Breno aqui? O Breno que tem jogado bem. É um goleiro que tem surpreendido bastante, bastante no Campeonato Gaúcho. Tem chamado bastante atenção até porque o Grêmio está com muitas dificuldades ali de goleiro, né? Paulo Vitor, Vanderlei, os jogadores ontem agradado tanto o time do Grêmio. Então o Breno aparece muito bem. Está sendo um goleiro bem seguro para a equipe do Grêmio. Laterais, vamos lá para laterais para uma dobronada. Temos o Mateuzinho do Flamengo. É um lateral muito interessante, muito ofensivo. Sempre está pisando na área do adversário. É um cara que já tem cinco assistências para finalização nesse Campeonato Carioca. É um cara muito bom, muito bom. Ele é muito ofensivo, gosto bastante dele. É uma boa para uma liga dobronada. Temos também o Ramon, lateral do Fluminense, que é o lateral esquerdo do Fluminense também. Mas aqui está parecendo um rei do pitaco que ele não deve jogar. Quem deve jogar é o René. Então se vai jogar o René, o René vai jogar mais defensivo. É mais um lateral para desarme, para interceptação dentro do rei do pitaco. Então acredito que o Mateuzinho deve jogar mais solto, mais livre para o ataque. Então é uma boa para uma dobronada. E se aparecer o Ramon do Flamengo também como titular para essa partida, é interessante até porque ele é um jogador do Flamengo que tem mais assistência para a finalização. Então um lateral que é bem ofensivo também, pontua com assistências. É um lateral bem interessante. Temos o Wanderson do Grêmio. Ele já tem duas assistências no Campeonato Gaúcho. É um lateral bem interessante também. É o segundo lateral que mais cruza dentro do Campeonato Gaúcho. Já tem duas assistências para gol. Então é um lateral bem interessante para essa rodada também. E temos a dupla do Atlético Mineiro. O Guilherme Arana, que dispensam comentários, foram aí um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro na temporada passada. E a tendência é que eles já iniciem como titulares dessa partida contra o Coimbra, válida pelo Campeonato Mineiro. Nesse time aqui que eu vou montar de dobronada, uma dobronada, eu vou colocar o Matheusinho do Flamengo. Eu acho que ele tem um grande potencial para pontuar bem nessa rodada. Uma liga dobronada principalmente. E eu vou colocar o Guilherme Arana, até porque para quem lembra do Guilherme Arana, ele não guardava a posição. Não era só um lateral esquerdo, era um meio esquerdo, um ponto esquerdo. Às vezes aparecia dentro da área, no meio da área, na marca do pênalti. Então, um cara muito ofensivo, muito ofensivo, dos melhores laterais. Se não o melhor lateral do Campeonato Brasileiro na temporada 2020. Zagueiros, zagueiros, não tem muito o que inventar zagueiro aqui, tá gente? Temos o Del Pereira, do Flamengo. Também o Bruno Viana, vale a pena, pensando também em SG. Acho que são dois bons zagueiros para você poder colocar na zaga. Se você não colocar nenhum jogador do Flamengo nas laterais. Pode ser, sim, uma boa dupla de zaga para essa rodada. Temos o Rodrigues, do Grêmio, também. Parece que é uma boa opção para essa zaga, para essa rodada. Principalmente com SG e desarme. Ele tem uma média de dois desarmes por jogo. É bem interessante para essa rodada. Além disso, também tem a dupla de zaga, o Atlético Mineiro. Júnior Alonso e o Hever. Dois zagueiros ali que também podem pontuar com scouts ofensivos. Lembrando que o Júnior Alonso foi um dos melhores zagueiros na temporada passada do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada aqui, eu vou colocar aqui na minha prévia de time de dobronada. Vou colocar o Júnior Alonso. E vou colocar o Léo Pereira também. O Léo Pereira também tem uma boa presença ofensiva. Então, na minha prévia de time aqui, coloquei o Júnior Alonso e o Léo Pereira. A dupla de zaga da minha equipe. Lembrando sempre, para quem não acompanhou a análise da rodada que eu fiz rapidamente aqui. Eu citei muito o porquê de Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Se você que não assistiu, arrasta aqui na linha do tempo para você poder acompanhar a análise da rodada. Meio campistas. Tem uns meias bem interessantes aqui para dobronada. Eu não inventaria tanto. Não inventaria tanto assim. Porque acho que tem jogadores bem interessantes para essa rodada. Temos o Zaraxo. O Zaraxo meia do Atlético Mineiro. Ele faz tudo nesse time. Incrível. O cara que mais... É o cara que cria. O cara que desarme. O cara que finaliza. E vai pegar um adversário que vai dar muito espaço para ele criar. Muito espaço. O Coimbra vai dar muito espaço, principalmente para meias e pontas. Então, o Zaraxo aparece como um ótimo nome. Acho que é o melhor meia para a gente poder escalar nessa rodada. O Federico Zaraxo do Grêmio. Então, um cara muito bom para essa rodada. Temos o PP do Flamengo. É um meia de desarme. Um cara de chegada. Um cara que finaliza. Um cara muito regular. Muito regular. Que está chamando muita atenção nesse início de temporada. Acho que é um cara que vai ser bastante importante para o restante da temporada do Flamengo. Principalmente em outras competições. Ele fez 5.9 na primeira rodada contra o Macaé. 6.9 contra o Fluminense. Na derrota contra o Fluminense. Mas um cara que está sendo constante. Pontua com o desarme. Pontua com a falta sofrida. Pontua com a finalização. Então, o PP é um cara que está sendo muito regular. E vai pegar um adversário interessante para a gente escalar no Fantasy Game. De acordo com a característica dele. É um meia bem interessante. Temos o Hugo Moura também do Flamengo. Mas é um cara ali que cai mais pelos lados. Um cara um pouquinho mais ofensivo. Um cara interessante também para essa rodada. O Hugo Moura do Flamengo. Aí tem um nome um pouquinho diferente para essa rodada. Vou até ver aqui. Ele continua comprovável. É com o André do Fluminense. É um cara que me chamou a atenção porque é um meia volante que não comete tantas faltas. Aqui ele não tem faltas ainda no Campeonato Carioca. Mas o cara tem sete desarmes em dois jogos. E um cara que de chegada de finalização. Então, um meia que lembra um pouquinho naquela época do Fluminense. Lá atrás de Doge, Martinelli. Então, um meia mais ou menos dessa mesma linhagem. Esse mesmo tipo de meia volante. Então, é um cara bem interessante também. Contra o Flamengo. Ele fez aí 3.9. E cometeu duas faltas no jogo. Mas é um cara que é bastante interessante para a gente poder escalar nessa rodada contra o Bangu. Então, um cara regular que eu acho que pode surpreender nessa rodada. Na nossa prévia de time aqui, eu coloquei já o Zaraxo. Coloquei o Zaraxo. Meia do Atlético Mineiro. Eu vou colocar o Hugo Moura. Acho que é um jogo muito bom para ele. O PP, né? Acho que é um jogo muito bom para ele. A tendência aqui aparece ainda como provável o Michel Araújo. Mas a tendência é que ele seja poupado nesse jogo do Fluminense. A tendência é que ele seja poupado. Ele sentiu um pouco a lesão. Ele saiu já no intervalo do jogo. Sentindo uma lesão muscular. Então, a tendência é que ele não jogue nesse jogo. E aí sim, estaria em um outro jogador que depois eu vou falar aqui. Aí é mais uma aposta. Até porque a gente tem que aguardar. Mas é um meia bem interessante. Eu vou colocar aqui o André na prévia do nosso time. Tá. O André. Aqui uma dobronada. E no ataque, gente. O ataque acho que não tem muito por onde fugir. Acho que a única dúvida é fechar o terceiro homem de ataque, né? Eu acho que disparado o Keno é uma ótima pressa rodada. O Keno tá voltando. Lembrando que ele foi o segundo jogador com mais finalizações do Campeonato Brasileiro de 2020. Só perdeu pro Claudinho por uma finalização. Então, o Keno acho que disparado a melhor opção de ataque pra essa rodada. Temos o Hulk. O Hulk é uma ótima opção também pra essa rodada. Até porque o Coimbra marca muito mal. Muito mal. Principalmente os laterais. O sistema defensivo do Coimbra não funciona. E o Hulk deve levar muita vantagem nesse duelo. Parte física. Finalização. Falta sofrida. Ele deve pontuar muito bem. O Hulk já tem uma assistência pra gol. E uma assistência pra finalização. Nesse Campeonato Mineiro. É o segundo jogador que mais finaliza pra gol. Tudo bem que não é um número baixo ainda. Seis finalizações. Mas é um cara que já... A gente tá vendo que ele tá já preparando o pé. Tá aquecendo. Então, um cara muito bom pra essa rodada. Temos o Pedro do Flamengo que volta nessa rodada. Pra quem lembra ali no Campeonato Brasileiro. O cara deitou. O cara deitou. Então, o Pedro do Flamengo acho que é uma ótima pra essa rodada. O Resende. O sistema defensivo do Resende. Principalmente a dupla de zaga. Não é tão confiável assim. E o Pedro. O cara se sobressai ali. Quando a gente fala atacante no futebol brasileiro. O Pedro teve uma das melhores médias de gol por jogo. No Campeonato Brasileiro. Na temporada passada. Então, é um cara que tá descansado. É um cara que volta pra esse jogo. A tendência é que comece como titular. Então, é um cara muito bom pra essa rodada. Temos também o Yuri Alberto. Acho que o Yuri Alberto é uma ótima também. Até pra você diferenciar. É uma liga grande. Mas nesse caso a gente tá falando aqui de dobronada. Que é uma boa também. Uma dobronada. O Yuri Alberto. E o Ferreirinha do Grêmio. Ferreirinha do Grêmio que volta pra essa rodada. Ele tava suspenso. Foi expulso na primeira rodada. É uma boa também. Tem sido o principal jogador. Um dos principais jogadores do Grêmio nesse início de temporada. Junto com o Pinares. Que não joga nessa rodada. Mas Ferreira também é uma boa opção pra essa rodada. Nessa prévia de time aqui nosso. Eu vou colocar aqui o Pedro. Uma dobronada. E eu vou colocar o Hulk. Também dobradinha. Acho que vale sim uma dobradinha. De atacantes do Atlético Mineiro. Principalmente nessa rodada. E o técnico aqui não tem por que ser diferente. Colocar o Cuca. Até porque a maioria dos meus jogadores são do Atlético Mineiro. Então aqui. Eu vou colocar aqui até o meu banquinho de reserva. Aqui na reserva dos meus atacantes. Vou colocar o Yuri Alberto. Caso alguém não jogue. Como eu comentei com vocês. Um reserva pros meus meias aqui. Eu vou colocar a princípio aqui na minha prévia de time. Eu vou colocar o Hugo Moura do Flamengo. O Nacho Fernandes. Por que não o Nacho Fernandes? Porque a estreia dele. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. Ele. Acho que pra uma dobronada. Acho que não vale a gente colocar ele nessa rodada. Na minha opinião. Acho que não vale. Acho que é um risco. Até porque a gente não sabe como que ele vai atuar ainda dentro desse time. Como que vai ser o que a gente pretende de scouts dele dentro desse time do Atlético Mineiro. No River Plate ou no cenário. Agora o Atlético Mineiro é outro. Então eu esperarei um pouco. Talvez escalar o Nacho Fernandes. Talvez numa liga grande. Numa liga apostada dentro do Rio do Pitaco. Zagueiro. Acho que eu não vou inventar muito zagueiro. Tem o Vitor Cuesta também do Internacional. Mas eu acho que pra uma dobronada. Um pouquinho arriscar. Até porque o Internacional tem problemas de bola aérea. E o time adversário é bom nesse quesito de bola aérea. Então acho que um pouquinho arriscado colocar ele. Aqui na minha zaga reserva. Acho que eu vou colocar o Rodrigues na prévia do meu time aqui pra reserva. Veja que eu tô colocando jogadores que eu indiquei aqui na live. Na prévia desse time aqui. Jogadores que são regulares. E principalmente a gente conhece o histórico deles no Campeonato Brasileiro passado. E lateral reserva aqui. Eu vou colocar a princípio na minha prévia de time. Colocar o Wanderson. O Wanderson tá muito bem. Ofensivamente ele tá muito bem nesse início de temporada. E goleiro reserva. Eu vou colocar o Everson aqui. Mais pensando em questão de SG. Então aqui gente. Essa aqui é a minha prévia. De time pra uma sala dobronada pra essa rodada. Pra você que não tá no nosso grupo do Telegram. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Pra você entrar e bater um papo. Não só comigo. Mas com os outros administradores da página aqui. Do Dicas Cartola. E também com uma série de outros pitaquinhos. Tá lá. A gente sempre toca ideia. Um ajuda o outro. Um dá dica pro outro. E a gente faz uma resenha bem legal. Toda a santa rodada lá dos estaduais. Campeonatos aqui. Copa do Nordeste. Campeonatos europeus. Champions League. Então a gente comenta muito por lá. Tá. Então aqui eu vou guardar essa prévia aqui de escalação. Dobro ou nada. Fície. Aqui é a prévia do nosso time pra essa rodada. Então aqui é uma prévia de um time pra uma sala dobronada. A gente acredita que é um time que deve fazer uma boa pontuação nessa rodada. Tá. Lembrando sempre que dobronada. Não vale você correr o tanto risco. Colocar jogadores de jogos que são bem complicados. Coloca ali jogadores mais regulares. Que você vai se dar bem. Uma rodada ou outra acontece de um time ou outro sobressair demais. Mas eu vejo que pra uma dobronada um time como esse aqui tá bem interessante. Porque tem jogadores de meio, defesa e ataque. E tem muita chance de pontuar bem com vários scouts nessa rodada. Beleza. Vamos aqui então agora fazer aqui uma indicação de jogadores pra tiro curto. Tiro curto grande pra essa rodada. Tá. Separei alguns nomes aqui bem interessantes pra gente poder escalar nessa rodada. Bem. Além dos goleiros que eu tinha indicado lá no início da live falando de dobronada. Além dos goleiros que eu citei. Pra você que perdeu arrasta aqui o videozinho aqui. E acompanha lá no início de quando eu comecei a falar de dobronada. Tem dois nomes. Tem três nomes de goleiros bem interessantes aqui. Pra gente diferenciar nessa rodada. O primeiro é o Matheus Cavicchioli. Do América Mineiro. Pra quem não sabe. Pra quem não lembra. Lá atrás a gente fazia vídeos e dicas da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste não. Copa do Brasil. Na temporada passada. A partir das oitavas de finais. E o Matheus Cavicchioli a gente sempre indicou. É um goleiro muito bom. Porque o América Mineiro tem... Era um dos times que teve mais SG's na Copa do Brasil. Naquela época. Além da Série B. E era um dos melhores goleiros da Série B. De critério de defesa simples. Então o Matheus Cavicchioli deve... É uma boa opção pra essa rodada. Até porque o Cruzeiro é a equipe que mais finaliza pra gol no Campeonato Mineiro. Mais que o Atlético Mineiro. Mais que o Atlético Mineiro. Então o Matheus Cavicchioli pode ser uma boa opção de goleiro pra essa rodada. Deixa eu colocar ele aqui. Que ainda não tem jogos computados dentro do Rio do Pitaco. Mas é um goleiro interessante pra você poder diferenciar. Numa rodada. Numa liga grande. Se você quer colocar um goleiro de defesa simples. Eu acho que o Matheus Cavicchioli pode ser uma boa. Temos o Douglas do Botafogo. Ele parece comprovável pra essa rodada. É um goleiro bem interessante. Ele tem uma média de defesa simples bem legal. Vai muito naquilo que eu comentei dos favoritos pra rodada. Pra uma sala grande. Então o Douglas Borges do Botafogo pode ser uma boa. É um goleiro tranquilo. Não dá pra afirmar que ainda que é um goleiro seguro. Até porque tá no início de temporada. Mas eu vejo que o Vasco tem um pouquinho de deficiência na parte ofensiva. O aproveitamento nas finalizações do Vasco é muito abaixo. Tudo bem que é um clássico. Mas você quer diferenciar um pouquinho mais. O risco é alto. Mas eu vejo que o Douglas pode ser uma boa opção pra essa rodada. E por último, o Fábio do Cruzeiro. Tô dando aqui vários nomes de goleiros pensando em defesa simples. E o Fábio do Cruzeiro também deve ser um goleiro bastante exigido contra o Atomérico Mineiro. É um time mais entrosado. É um time bem mais preparado. É um time que cria bastante oportunidade de gol. Então eu vejo que o Fábio pode ser uma boa também. Pra uma liga. Uma liga grande também. Do Rei do Pitaco. São três nomes aqui que eu tô indicando pra vocês. Que eu vejo que são interessantes. Nesse time aqui, nessa prévia de time. Eu vou colocar aqui o Matheus Cavicchioli. Laterais. Além daqueles laterais que eu comentei com vocês. Tem alguns laterais bem interessantes pra essa rodada. O Matheusinho. Já falei aqui. Dispensa comentários. É uma ótima pra essa rodada. Um lateral muito ofensivo. Que pisa na área. Um cara que finaliza também pra gol. Então um lateral bem interessante. Temos o Wanderson do Grêmio. Também um lateral muito ofensivo. É o segundo lateral que mais cruza no Campeonato Gaúcho. Já tem duas assistências no Campeonato Gaúcho. Muito bom lateral. Temos a dobradinha. Guga e Arana. Dois laterais também muito ofensivos pra essa rodada. E aí eu separei aqui três nomes interessantes também pra essa rodada. Se você quer diferenciar um time. O primeiro é o Jonathan. Lateral do Botafogo. Tá ele aqui. É um lateral bem interessante. Aqui no Rei do Pitaco ele tem dois jogos. Mas é um lateral bem interessante. Porque ele pontua muito bem com desarmes e interceptações. Um lateral bem interessante. Vejam aqui no jogo contra o Rezende. Na primeira rodada. Ele fez 12 pontos. Sem assistência e sem gols. Ele fez 5 desarmes e uma interceptação. Além do SG. Então um lateral bem interessante. Bem interessante. É um lateral bem mais defensivo. Quem deve cair ali no lado dele deve ser o Thales Mag. No caso não mude. A gente sabe que é um ponta que perde muita posse de bola. Cede muito desarmes pra laterais. É um cara que gosta muito do um contra um. Mas ele não tá numa boa fase. Então eu vejo que o Jonathan pode ser um bom lateral pra você poder diferenciar. Se você for fechar uma zaga do Botafogo. Com certeza coloca o Jonathan. Porque eu acho que é um cara que vai ir muito bem nessa rodada. Eu acho que vai muito bem. Até porque é um lateral bem interessante na parte defensiva. E aí contra aqui o Bangu. Ele não fez muita coisa. Até porque foi um jogo pouco movimentado. Um jogo bem desanimado. Bem fraquinho. E aí tem a dupla de zaga aqui do Fluminense. O Igor Julião. Aqui nessa rodada contra o Flamengo. Ele foi muito bem. Porque ele fez o gol da vitória. No Fla-Flu. Mas é um cara bem interessante. Porque ele tá pontuando contra os scouts. Com falta sofrida. Pontuando bem com o desarme. É um lateral mais defensivo do que ofensivo. Me surpreendeu ele ter pontuado tão bem. 18 pontos. Com um gol. Seis faltas sofridas. Um desarme. Mas é um lateral defensivo. Porque eu vejo que contra o Bangu. Ele deve fazer uma boa pontuação. Assim como o Danilo Barcelos. Um lateral que. Prosipar dois. O Campeonato Carioca. É um bom lateral. É um cara que finaliza. Um cara que precisar. Ele bate falta. Bate escanteio. Então tem um diferencialzinho nele ali. Que é a bola parada. E temos outro lateral também. Bem interessante. Pra você que quer diferenciar um pouquinho mais. Que é o Rodinei. O Rodinei que na parte ofensiva. Tá vindo muito bem. Muito bem. Na primeira rodada aqui. A rodada que valeu pro Edu Pitaka. Ele deu duas assistências. Mas fora isso. Ele pontuou com finalização e desarme. Então veja aí. Que no jogo contra o. O Novo Hamburgo. Ele pode ser um lateral bem interessante. Pra você poder diferenciar no seu time. Numa liga média grande. Isso aqui são os laterais. Aqui pra uma liga média grande. Nesse caso aqui. Eu vou fechar aqui. Com Guga e Arana. Dupla de zagas aqui. Cara. Zagueiros. Além de Dal Pereira. Bruno Viana. Rodrigues. O Alonso. O Hever. Do Atlético Mineiro. Tem uns nomes bem interessantes. Pra essa rodada também. Temos aqui o Vitor Cuesta. Um lateral. Um zagueiro lateral. Um zagueiro que vem evoluindo. Evoluindo nos últimos jogos. Se a gente for pegar. Principalmente no Campeonato Brasileiro. É um lateral que tá cobrando falta. É um lateral que tá finalizando pra gol. Um cara que tá pontuando com vários scouts. Que a gente não lembra dele. Pontuando com outros scouts. Então além de ter uma chancezinha ali. De segurar SG. Numa liga grande. É um cara que tem chance de pontuar bem. Com outros scouts. Sembrando que no Rei do Pitaco. O ponto de exame. Vale mais pontos do que do Cartola. Então no primeiro jogo dele. No Rei do Pitaco. Ele fez aqui. Dois exames. Cometeu duas faltas. Vejam aqui que ele pontuou. Com finalização e falta sofrida. Então acho que pode ser um diferencial. Pra essa rodada. Tem um zagueiro aqui. Que me chama a atenção. Porque eu lembro dele da série B. Que é o Messias do América Mineiro. É um zagueiro que pontua também. Ele é um cara que bate pênalti. Um dos caras que bate pênalti. Nesse time do América Mineiro. Pontua com finalização. Com desarme. Então pode ser um diferencial interessante. Pra uma liga grande. O Messias zagueiro do América Mineiro. E aí temos o Marcelo Benevenuto. Eu vejo que pode ser um zagueiro interessante. Também. Pra essa rodada. É um cara que pontua bem. Com desarme e interceptação. Ele é bem regular nesse tipo de scout. Então pode ser um zagueiro interessante pra essa rodada. Além também do Zé Gabriel. Que pra quem lembra aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Era um zagueiro que pontuava também bem com desarme. Com interceptação. Ele não é um zagueiro de origem. Mas ele pontua muito bem com outros scouts. Então o Zé Gabriel também pode ser um bom diferencial. Pra você poder escalar e se destacar nessa rodada. Nesse caso aqui numa liga grande. Eu vou colocar nesse caso aqui o Messias. E aí outro zagueiro aqui que eu vou colocar no meu time. É o Cacau Jr. Alonso também. Porque tem um diferencial do desarme e da finalização. Meio campistas aqui. Pra uma dobranada não. Uma liga grande. Temos o Gabriel Peck. Meia do Vasco. Um cara muito bom. É um moleque muito bom. Depois que ele voltou pro time principal do Vasco. Ele era do time principal. Voltou pra base. Voltou agora pro time principal. E tá jogando muito bem. Muito bem. Um cara que produz muito com vários scouts. Vários scouts. Aqui ele fez. Se não me engano. Contra o Macaé. Se não me engano. Ele fez 21 pontos com 2 gols. Mas ele pontuou muito com finalização. Com falta sofrida. Com interceptação. Com desarme. É um cara que gosta muito do 1 contra 1. Né. Pra... Gosta de drible. É um cara que pontua com falta sofrida. Que gosta desse tipo de jogo. Então é um cara bem interessante. Pra você que quer diferenciar numa liga grande. O Gabriel Peck. É um ótimo nome. Porque eu acho que dos jogadores do Vasco. Ele é um dos melhores que tem pra gente poder escalar. Um dos melhores. Isso porque o MT não tá jogando na posição dele. Tá jogando de lateral. Se ele jogasse de meia aí. Cara. A gente ia falar muito aqui do MT. Porque é um jogador muito interessante. Um jogador muito promissor. Que eu acho que vai chamar muita atenção. Nas próximas rodadas do Campeonato Carioca. Mas a princípio o Gabriel Peck. É uma boa. Um bom meia pra você que quer diferenciar. Pra essa rodada. Além de Zaraxo. Além de Pepe. Além de Ogumoura. Tem o Gabriel Peck. É o cara que mais criou chances de gol do Campeonato Carioca. Se não me engano. Um dos caras que mais criou chances de gol. Do Campeonato Carioca. Mesmo o Vasco mal. Mas é um dos caras que cria muito. Pro time. Cria muito. Temos o Nacho. Acho que vale a pena uma apostinha do Nacho Fernandes. Pra essa rodada. Tudo bem que é uma estreia. Mas acho que vale a pena. Pra quem lembra dele na época de River Plate. Era um cara que quando ele estourava em pontuação. Estourava muito alto. Sempre 10 pontos pra mais. Com finalização. Com falta sofrida. Com assistência pra gol. Então um cara muito bom. Muito bom. Minha única dúvida é como que vai ser a função dele. Dentro desse time Atlético Mineiro. É uma estreia. Mas o Nacho Fernandes pode ser uma boa. Oposta pra essa rodada. Temos o Gabriel do Fluminense. Eu queria muito falar desse moleque. Eu acho que ainda vai pra jogo. Eu acho que ele vai pra jogo. Acho que ele tá como dúvida. Vamos conferir aqui no Rio de Pitaco. O Gabriel não aparece aqui. Deixa eu colocar aqui todos. Gabriel é um moleque muito bom de bola. Ele faz tudo nesse time do Fluminense. Cobra falta. Cobra escanteio. Dá passe pra gol. É o cara que mais finaliza do Fluminense. É um cara muito bom. Muito bom. Cadê aqui Gabriel? Tô perdendo o Gabriel. Cadê aqui? Deixa eu filtrar aqui o Gabriel. Pra quem acompanhou o início de Campeonato Carioca. Viu que é um cara que tava chamando muita atenção. Muita atenção. E é o cara que fazia tudo. Independente do resultado. É um cara que tava sendo regular. Regular. Cadê aqui? Nenês, Ricardo, Caio, Gustavo, Arthur, Martinelli. Aqui, Gabriel Teixeira. Aqui, meu amigo Gabriel Teixeira. Um cara muito regular. Muito regular. Tá sempre fazendo ali cinco pontinhos todos os jogos. Todos os jogos. Tá apontando aqui, como eu comentei, com finalização. Com falta sofrida, com interceptação, com desarme. Um cara que erra pouquíssimos passes. Então, um cara de criação. Um cara muito inteligente. Bem acima da média. Na minha opinião, um cara que foi o mais importante que o Ganso. Em outros jogos do Campeonato Carioca. Então, o olho nele, se ele aparecer como provável. Acho que vale a pena você apostar nele. Em um time ou outro. É um cara muito inteligente. Muito acima da média pro time do Fluminense. Esse time que tá jogando nesse início de temporada. Então, o Gabriel Teixeira. Um cara muito bom. Um cara que eu tô gostando bastante. Bastante. Que vale a pena a gente ficar de olho. Acompanhando essas sequências de campeonatos estaduais. Tem um... Se você quiser diferenciar muito. Tem um Varley aí do Botafogo. É um dos caras que mais criam oportunidade de gol do Botafogo. Principalmente ali pelo lado direito. E é um dos caras que mais dá passe pra finalização. Então, um cara bem interessante pra você que quer diferenciar. Ele vai bater de frente com o MT. Lateral do Vasco. Que é meia. É um cara que tá se destacando bem nessa posição. Não é a posição de origem dele. Mas tem jogado bem. Mas não é um lateral de origem. E o Varley é um cara de muita velocidade. De drible. Que gosta de um contra um. Um cara que toda hora tá cruzando. Toda hora que tá dando passe pra finalização. Então, um cara que vale a pena pra você poder diferenciar nessa rodada. Então, aqui, gente. Acho que é um dos principais meias pra essa rodada que eu indiquei aqui pra uma sala grande. Aqui o Zarax. Eu vou colocar no meu time. Nessa prévia de time. Então, eu vou colocar aqui o Bruno Gomes. Bruno Gomes, não. Desculpa. O Gabriel Peck. Um cara que cria muito. Cria muito oportunidade de gol. E aí, aqui, o meu terceiro meia. Eu vou colocar o Pepe. Pepe que tá se destacando bem pelo Flamengo. Eu vou colocar ele aqui no meu time. Na minha prévia de time aqui nessa rodada. E aí, ataque, velho. Ataque tem um caminhão de opções pra gente poder escalar. Um caminhão. A gente pode diferenciar muito. Diferenciar muito. Porque tem muita opção boa pra essa rodada. Se você quiser dobrar o ataque do Atlético Mineiro, vale. Se quiser dobrar o ataque do Flamengo, vale. O ataque do Inter, não sei se vale a pena dobrar. Acho que apenas o Yuri Alberto de momento. Tem o Matheus Babi. Acho que é uma boa opção pra essa rodada. Vou até falar aqui outras opções interessantes pra você que quer diferenciar. Tem o Vitinho do Flamengo. Acho que ele não tá mais... Aqui o Vitinho voltou a aparecer como provável. É uma boa. É um cara que vai jogar no lado de campo. Se você quiser colocar o Matheusinho, vale a pena colocar o Vitinho. O cara de lado de campo. Acho que deve fazer uma boa dupla pra essa rodada. O Vitinho do Flamengo. Pra diferenciar também, tem o Rodolfo, atacante do América Mineiro. Um cara bem oportunista. Foi o sexto cara com mais finalizações na Série B. Rodolfo, atacante do América Mineiro. Foi o vice-artilheiro da equipe na Série B da temporada passada. Então, um cara que é um diferencial bem interessante. Contra um Cruzeiro que tem um sistema defensivo, a dupla de zaga, bem lenta. Bem lenta. Não gosta. Uma zaga lenta, uma zaga pesada. E o Rodolfo é um cara oportunista. Então, acho que vale a pena. Se você quer diferenciar uma liga grande, colocar o Rodolfo, atacante do América Mineiro, é uma boa. Temos o Matheus Babi. Tem uma média de duas finalizações por jogo. Tá uma presença boa na área. Um cara alto de finalização. Um cara habilidoso. Então, se você quer diferenciar ali, pra você se destacar nas ligas, o Matheus Babi pode ser uma boa. Tem o Caio Paulista. Você quer diferenciar muito, colocar alguém de ataque do Fluminense. Complicado. Complicado. Acho que a ideia de Caio Paulista, até porque é um cara de referência na área. E a defesa do Bangu não é tão confiável, né? Uma defesa que bate um pouquinho em cabeça. Se você colocar um atacante do Fluminense, acho que o Caio Paulista, até porque quando ele substituiu o Fred no ataque do Brasileirão, ele não decepcionou tanto. Fez até golaço no Campeonato Brasileiro, se não me engano, contra o Atlético Mineiro. Fez um golaço com o Atlético Mineiro. Então, acho que pra diferenciar um Caio Paulista. E aí tem os tradicionais, né? Tradicionais que você pode dobrar um Kenny Huck. Tem o Vargas também correndo por fora. Ele deve ficar de lado de campo. Ou então, revezando com o Huck, caindo pelo meio. Acho que pode acontecer isso. Temos o Pedro do Flamengo. E o Iroberto do Internacional. Iroberto que tá bem, fez gol no Campeonato Caúcho. Temos o Ferreirinha, que é um moleque que faz uma bagunça incrível. Um cara de velocidade de drible, que tá pedindo espaço há bastante tempo nesse Grêmio. E ganhou espaço. Então, o Ferreirinha pode ser uma boa. E aí, na prévia do nosso time aqui, eu vou colocar o Keno. Acho que Keno é uma ótima pra essa rodada. Temos o Hulk e temos o Pedro, né? Mas aí, aqui é uma prévia de time, uma liga grande aqui pra essa rodada. E a reserva do nosso time aqui, eu vou colocar aqui na prévia do nosso time reserva aqui. Vou colocar, tô na dúvida. Acho que eu vou colocar o Iroberto, ou o Ferreirinha, tô na dúvida. Acho que eu vou colocar o Iroberto, a princípio. Reserva pro meu meia, eu vou colocar aqui, cadê o Nacho? Caso um dos meus meias não comece como titular. Na zaga, na zaga eu vou colocar o Hever, né? Tem um diferencial dele que ele é muito bom na bola aérea, um zagueiro bem atilheiro. E reserva de lateral, eu vou colocar o Mateuzinho. Aqui na minha prévia de time aqui, com uma liga grande pra essa rodada. Cadê aqui? Eu já coloquei o Mateuzinho, né? Tô ficando bem doidão. Vou colocar o Rodinei. Rodinei é um lateral que eu tô gostando bastante. Tá avançando muito pro ataque. E goleiro reserva aqui, eu vou colocar a princípio, vou colocar o Douglas. Douglas não, deixa eu ver, vou colocar o Kavikil, ali já tá. Cadê aqui? Uma prévia de time, né? Então, uma Kavikil, vou colocar o Everson. E o técnico do nosso time aqui, eu vou colocar aquele que tem a maioria do meu time aqui, é o Kuka, técnico do Atlético Mineiro. Então aqui, gente, aqui é uma prévia do nosso time aqui, pra uma liga média grande, né? Você pode diferenciar de acordo com as indicações que a gente trouxe aqui pra você nesse vídeo. Você que gostou desses vídeos de dicas aqui, deixe seu comentário. Curta o vídeo, se você gostou desse vídeo aqui, vídeo de dicas, análise. Procurei fazer aqui bem rapidinho. Bem curto esse vídeo aqui de dicas pra essa rodada. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ativa o sininho. A gente vai começar a subir mais vídeos aí de novidades do Campeonato Brasileiro, pra Fantasy Game. Então inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho. Siga a gente nas outras redes sociais, que a gente vai postar as prévias dos nossos times lá no Instagram. E pra você que não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link também tá aqui na descrição do vídeo. E você que não joga liga apostada no Rei do Pitaco e quer começar a jogar a partir dessa rodada, aproveita o link aqui na descrição do nosso vídeo, um crédito e um bônus de 10 reais pra você poder jogar ligas apostadas dentro do Rei do Pitaco. Beleza? Forte abraço, galera. Boa sorte a todos nós nessa rodada. Tamo junto. Abraço e é nóis. Falou! Beleza? , parede. sú. Tanta.